Estás sempre com as mesmas músicas E não decoro isto Agora muda para o outro nico Este desenho é meio perdido Estamos aqui a descobrir a mazã Boa tem rolado comigo Num jogo de cabra cega Senta a perseguir Pá, cada volta que o mundo dá Ele está trazendo um dor Para me chegar mais, pá, Deus Mundo, o que tem rolado comigo Num jogo de cabra cega Senta a perseguir Pá, cada volta que o mundo dá Ele está trazendo um dor Para me chegar mais, pá, Deus Mundo, o que tem rolado comigo Mundo, o que tem rolado comigo Mundo, o que tem rolado comigo O mundo está enrolado comigo Num jogo de cabra cega Senta a perseguir Para cada volta que o mundo dá Ele está trazendo Para a antiga mais Para Deus